Agora confia na caldo do Richard, que Richard passa a cal aí. Ah, mas a gente sabe quem é o estorvo do time, né? Whitesat, né? Whitesat, né? Aonde? Aqui, beleza. Vai. Ganha aonde? Só não vamos. Faz a fila... Pé de Trinxlex ali. Fazer ainda foi. Falar aqui. Avisada é distrito. Vai dar bom, hein? Ah, eu tô com o boneco, negão. O que você tem que entrar, isso? Rapaz, é só pra trocar. Vai, eu nunca ganho com essa mulherzinha aqui. Quer dizer, eu nunca ganho. Tá bom. O Pet, esse primeiro aí é meu, né? Vem. Opa, parece que não tem ninguém ainda. É o Pet, esse é meu, Pet. Ah, tá trolando. Eu vou naquela casa, então. Ninguém mais na casa. Ah, eu tô indo na casa. Não, não, sai daí, Bernie. Não tem palmo aqui. Sai daí, Bernie. Sai daí, Bernie. Vai no do meio. Meu nome não. Ah, não tem palmo aqui. Vai rebate na tua cabeça. Ah, não tem nada. Peguei só barro. Ah, mano. Por que é que deu a carro de vir aqui, cara? Não tem nada a acontecer. Nossa. Eita. Pegou a bomba? Tem uma... Tem uma doze boa aqui, se alguém quiser. Nossa, que que que... Abre aí pra mim, Bernie. Vai, abre, abre. Nossa. Ah, não tinha nada. Sim, né? Tu veio junto comigo e daí eu não acho nada no bomba. Sim, meu. Por que que tu veio nessa casa aqui? Ah, não. Tu trola demais. Não. Eu já tava vindo. Eu já tinha avistado lá. Vocês estavam discutindo e eu já tava pegando o outro. Nossa, vai. Esse cara é pegador. Caraca, só tem nós aqui agora, vai. Sim, só tem nós, velho. Tô te falando. É a cauda do... Não, aqui. Desbordinho, sai. Não, cara. Sai daqui. Sai, Bernie. Calma aí. Tá. Nossa. Peguei escudo. Chupa. É o clique mais rápido do Ashe, velho. Não, eu fui ali seco no escudo. Eu vi o negócio do escudo. Já nem eu lembro. Precisa tomar uma doze aí? Uma doze eu preciso, realmente. Mas calma aí. Tem que voltar devagar. Não, pior que não. Vocês já lutearam o fazendor aqui? A do meio você... Alguém foi na do meio? Peguei doze. Pet. Era uma sniper azul, hein? Não, alguém tem uma M4 aí? Alguém tem uma M4? Eu não. Quem é que tá aqui comigo? Quem é que tá comigo? Eu tenho uma. Alguém não tem escudo. Eu não. Já usei. Tu quer, Pet? Ah, sei. Prazer. Nossa. Nossa, caraca. O Vagabes é muito ignorante, cara. Que? Usou três escudos. Que três e dois escudos, mano. O gravador bugou durante alguns minutos. Mas não teve nada de interessante. Então segue o baile. Ah. Não, eu peguei só uma sniper. Mas eu peguei a porra do... Tá, eu vou sair daqui. O Vagabes, não sei vocês, mas eu tô muito camper aqui. Oi, gente. Vai ficar aí mesmo? O Vagabes, olha aí. Não. Eu dropei um escudo aqui. Eu dropei um escudo aqui. Eu dropei um escudo aqui dentro da base. Não, mas eu já tenho. Só sete. Não, é tu que precisa, Pet. É tu que precisa. Eu tô longe. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas não lutearam. Não lutearam nessas casas. Caralho, é impossível. Onde tá o escudo? Onde tá o escudo? Posso precisar de madeira aqui de graça. Tem outro escudo aqui. Tem outro escudo aqui. Tem outro escudo. Tem outro escudo. Ah, fodeu, gruça. Morri. Ah, eu achei um escudo aqui. Eu vou... Posso usar o escudo? Posso usar? Baixa no porão. Vou pegar, pode pegar. Não, não. Eu vou usar aqui um que eu achei. O Richard deixou outro. Pega aí, Pet. O que o Richard deixou? Sim, sim. Eu tô indo lá. É lá no porão, Pet. Sim, sim. A minha armadilha mata vocês? Mata... Não. Tem outro escudo aqui. Tem outro escudo aqui. Já peguei. Já tô com dois. Cadê o patela? Eu tô vendo dois caras aqui. Mostra, olha a barra. Outros estão ligados aqui. Mostra, fechou em nós. Fodeu. Eu peguei um... Ah, não. Tinha que ser, né? Ó, tem um cara ali. Tem um cara ali. Onde? Onde? Nossa, fodeu coisa. Tem nego vindo, tem nego vindo. Onde tá? Onde tá? Atrás da casa, Richard. Tá em ti. Granada em ti. Granada em ti. Tô vendo, tô vendo. Deixa eu agir. Levei dois, levei dois. Sim, eu miei muito um. Claro, Pet. Levei, levei, levei. Eu preciso de kit, eu preciso de kit. Eu quero madeira, velho. Eu tô usando meu kit, calma aí. Oh, deixa esse bagulho de... Deixa esse lance granada aí. Tá, alguém me dá bala de sniper, velho. Só tenho uma. Eu tenho. Não, é que eu tô com... Eu tenho sniper aqui, na real. Eu tenho. Eu tenho sniper aqui, na real. Tem seis aqui, tem seis aqui. Opa. Tem M4 azul aqui, velho. Tem M4 azul aqui, velho. Opa, impressão minha? Ou aquele forte não tava ali? Uhum. Não, tá ligado que a gente se fodeu, né? Ah não, foi. A gente construiu, acho. Nossa, aquele lá tá louco. Nossa, tem um forte muito grande lá. Cadê o drop? Nossa senhora! Escutei tiro. Tô com medo. Cadê o forte? Tá, bem água nisso. Vocês têm um forte em uma casa? Eu drop aqui. Vai cair outro drop aqui, Curizada. Na nossa frente. Nossa, verdade, 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 verdade. Puta, né? Onde, 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 onde? Bem na frente, mano. Alguém tem munição de bazooka. Nossa, olha o forte lá. Pet, pet. Sim, sim. Pet, tem munição de bazooka. Dá pra mim. Eu tenho lança-granada. Tem dois. Eu também tenho lança-granada. Oh, só um fica. Não, não. Fica dois, fica dois. Tem dois, tem um drop lá pro fundo. Se para eles vão lá. Oh, tem, tem, acho que só tem três. Oh, o forte lá. Oh, o forte lá. Sim, sim, eu tô ligado. Aquele forte lá, tá demais. Tem vezes quando a gente tá lá em cima do morro. Sim, a gente é. A gente viu o forte desse. Nossa, tem um bagulho ainda. Oh, o Richard fez o... 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 Bazuca, bazuca, bazuca. Nossa. Dá pro pet, dá pro pet. Agora constrói aí. Tô aceitando, tô aceitando. Bazuca, bazuca, Curizada. Vamos construir aqui, guys. Vamos construir aqui. Onde tá o lança-granado? Onde tá o lança-granado? Ah, só tenho madeira, Curizada. Vai pra casa, vai pra casa. Vocês querem ir pra casa, velho? Não quer ficar aqui? Não, eu tenho que trepar o pet aqui. Puta, é merda. Vocês foram pra casa e eu ali fiz o... Oh, os caras tão vindo. Costa, 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 Curizada. Tô vendo, tô vendo. Nossa, fodeu. Onde estão? Tem dois, tem dois, tem dois. Fodeu. Caramba. Matei, 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 matei um. Matei um. Atordoi, atordoi. Só tem outros, só tem outros. Calma, não gasto tanta munição. Eu sei, eu sei, eu sei. Pega. Ah, maldito. Matei, matei, matei. Oi, preciso de vida, preciso de vida. Preciso de pegar. Eu preciso que alguém me salve. Com uma arma, velho. Vem pra cá, pet, sai. Pô, constrói forte. Vem pra cá, pet. Nossa, tem na tua esquerda. Ah, não. Eu ouvi tiro, na real. É da esquerda, é da esquerda. Nossa. Ah, não, velho. De novo é assim. Não, não. Tá, dá pra mim. Eita. Vamos ter que ir pra safe. Ué? Ah, tu já tinha um. Ah, é, pois é. Nossa, eu sou muito burro. Nossa, eu tô sem material nenhum. Eu também tô sem material. Não, eu tô só com madeira. Que pouco e tijão. Vamos construir uma base. Vamos construir uma base. Vamos construir uma base. Pô, daquela base gigante lá, os caras devem ter vazado já. Sim. Fazer a base no safe ou vocês querem fazer aonde? Sim, sim. Aqui no seu. Cuidado. Bases. O problema é que deve ter outro, tá ligado? Tem oito vivo. Tem sim. Aproveita aqui, aproveita aqui. Vamos construir aqui. Aqui já tem o início. Aqui já tem o início. Não, de madeira. Ah, tu tá... É, ali é de madeira, velho. Tá, mas foda-se. Os caras não conseguem vindo ali. Vai, vai. Só faz. Vai construir aqui. Construir aqui. Vai, vai. Fazer no Richard. No Richard ali. Em cima. Vai dar bom. Vai dar bom ver os caras da... Nossa, nossa. Também não constroem uma mansão, né? Os caras, cara. Os caras, cara. Os caras, cara. Ih. Ah. Eu vou fino, eu tô fino. Ó, tô construindo ali na frente. Ó, tem dois lá. Tem dois lá. Tem dois lá na esquerda. Tem dois na esquerda. Ah, eu fiz uma parede no meio sem querer. Faz de pedras, faz de pedras. Destrui essa parede. Quebra, quebra, quebra. Destrui. Quebra, quebra. Quebra, quebra. Pô, construiu mais cara aqui. Sai daí, Pet. Nossa, os caras são... Puta construtora, velho. Fica aqui, fica aqui. Tô pegando para uma frente. Deu, 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 deu de fechada. Deu, deu, deu de fechada. Deu, não, pá. Tem que fazer chão aqui. Ó, o safe. Safe fechou perto. Sobe aqui, Pet. Ah, deixa eu subir. Fica aqui, Deus, fica aqui. Cadê os caras que eu não tô vendo, velho? Eles estavam por aqui. Ali, ô, corta. Ali, ali, ali. Ah, tô do teu lado. Ó, menos 60. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, aonde? Atrás, aonde? Aqui, aqui, aqui. Esse lado aqui. E assim. Ali, ó. Direita, ali na frente. Pô, Renan. Ó, tô destruindo aqui, tô destruindo aqui. Ali, no meio das duas árvores. Caralho, mano. É o negro ali. Ali, ali. Agora é isso aí, ó. Ele tava no meio das duas árvores. Ó, boa. VAMO CLAR! Ele tá lá, ele tá furando. Pô, eu tô sem munição do meu lance a granada agora. Eu tenho duas só. Tem dois, tem dois. Nossa, fodeu, fodeu, fodeu. Caralho. Ô, ele tá muito miado, ele tá muito pelado, ele tá muito pelado. Abaixa. Não! Eu rio! Não! Ah! Ah! Eu explodi! Ah! Nossa, eu matei todo mundo! Caralho, eu trolei muito gás! Não creio! Não acredito! Eu não creio! Eu não creio! Eu não creio! Todos eu tava atacando granada. Aham! Eu não creio! Caralho! Caralho! Eu trolei muito! Repórter! Repórter! Nossa! Eu trolei muito rápido! Cara, a gente tava em... 3, velho! Só tinha 5, velho! A gente tinha ganhado muito! A gente tinha ganhado muito! Tudo culpa do pet que me deu munição lá atrás! Só não vê quem não quer! Bazuca! Dá pra mim! Eu tenho lança granada! Tem dois! Eu também tenho lança granada! Kkk! Mentira! Eu que sou noob mesmo! Então é isso aí! Espero que tenha gostado desse desastre! Até o próximo vídeo e beijo na bunda! Falows!